Salve galera, salve rapês, aqui o último mais vídeo, um top pra vocês e rapaziada, se liga, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a nossa Scania P310 que a gente fez ela, tá ligado rapaziada? Eu vou deixar aqui em cima o card de quando a gente tava fazendo esse caminhão, como agora a série do 1620 tá em alto e tudo, eu também vou jogar junto os vídeos da Scania pra vocês, pra vocês verem. Então eu quero que vocês dêem uma assistidinha nesse vídeo aqui, que eu vou deixar aqui, pra vocês entenderem como que é as coisas antes e como que elas se tornam depois, então eu vou dar um exemplo bem claro aqui na Scania pra vocês verem, então bora pro vídeo. Rapaziadinha, ela tá aqui do lado desse caminhãozinho aqui, então tá bem apertadinho aqui, então eu vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos, faltam sim algumas coisas pra ser feita, Eu já vou passar pra vocês o que que é, pra vocês acompanhar todo o projeto e onde parou, beleza? Vocês lembram que naquele vídeo lá ela não tinha frente, tava toda desmontada, tá ligado? E agora ela já tem tudo mano, olha aí ó, a frentinha, tudo bonitinho, o embreminha pra 310, lembra que a gente pintou isso aqui? Tudo bonitinho, os farolzinhos, tudo certinho, ela tá bem suja rapaziada, bem suja, olha o pneu novo que a gente colocou aqui, Nossa, tá escuríssimo, olha o pneuzão novo que a gente colocou aqui na dianteira, cravudão mano, tem que pintar de novo as rodas, a gente vai ter que refazer uma repintura nos paralamas novamente, isso é normal tá rapaziada, o tempo que o caminhão ficar parado aqui entre vai fazendo, vai sujando mano, olha o jeito que tá sujo o chão aí ó, as capinhas porque trocou o pneu, não sei se vocês lembram, Olha, isso aqui foi feito porque tinha um rasguinho, tá ligado? Por dentro aí ela tá meio suja rapaziada, bem suja, até porque os vidrinhos ficam abertos aqui ó, os vidrinhos ficam abertos, olha o jeito que fica aqui ó, mas isso aqui é normal rapaziada, fica dentro do barracão, ó, tem bastante coisa pra ser feito, vocês vão acompanhar tudo mano, quando vocês veem esse caminhão prontinho aqui com silicone no painel, o arzinho funcionando, vocês não vão nem acreditar, Mas esse aí ó, tá sujinha, normal, vocês vão ver aqui ó, vamos explicar pra vocês, Ai como que eu posso explicar pra vocês, essa aqui ó, é a carroceira do caminhão azul mano, eu vou deixar o card aqui do caminhão azul quando ele tava com essa carroceria aqui, ela foi cortado maião, encurtada, pra poder caber nesse caminho aqui, tá? Não vai ficar com essa carroceria só pra fazer a documentação, porque pra quem não sabe, depois quando você vai fazer o documento, você tem que liberar o sinistro, e aí pra você liberar o sinistro, você tem que ter algum equipamento em cima do caminhão, esse caminhão é um caminhão tanque, que o tanque dele tava em cima do 16 índios no vídeo que eu vou deixar o card aqui pra vocês, tá ligado? Tá sem a bateria aqui pra não correr risco de fogo, nada, Então, digamos assim rapaziada, tá uma, cambiar, vamos falar assim, pra poder fazer a vistoria, entendeu? A pena usada dela aí, zera mano, mas tá tudo certinho ó, vou mostrar pra vocês o negócio aqui ó, tá com os negócios aqui de motoqueiro, não sei como que é o nome disso aqui, segura o motoqueiro, a gente conhece aqui no Paraná, pra o que precisa de sair pra passar na vistoria, tá com as, todas as refletivas de, do espaçamento certo, tá tudo bem bonitinho, rapaziada, essa carroceria aqui vai ser tirada aqui, vai ser pintada, o chassi vai ser repintado, porque nesse negócio de colocar e tirar a carroceria, zoa o, o chassi, tá ligado? E também porque ficou no sol alguns dias e apagou mano, alguns dias não, alguns meses né, porque a gente não tem espaço pra guardar tudo mano, o interiorzinho aí, então, aqui, aqui também é feito esse material, depois a gente vai fazer mais alguma coisinha também nesse mesmo material, vocês vão acompanhar tudo. Foi colocado as borrachas aí ó, não tinha as borrachas, deixa eu fechar aqui pra vocês ó, a pinturinha do caminhão aí rapaziada, ficou sensacional, precisa de mais um polimento, sujeira bastante. Mas olha aí, foi feito também, deixa eu mostrar pra vocês o que foi feito, foi feito também rapaziada, aqui perdi ó, tava aqui com a capinha, foi perdido, isso aqui ó, vai ficar mais bonitinho, pneuzão novo também ó, o escapamento, quem lembra que o escapamento tava quebrado, foi arrumado, tá tudo bonitinho, tem que fazer uma pintura também, aqui eu vou jatear e fazer uma pintura, essa roda aqui também tem que fazer pintura de novo, isso aqui rapaziada, ferrugem, eu vi gente falando de ferrugem no vídeo do 16, isso aqui é normal, tá ligado? Normal, em caminhão você lixou, pintou, tá novo, tá novo, 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 novo. Então rapaziada, essa carroceira aqui vai sair daqui, e vai entrar aqui, entendeu? E aqui na frente, como eu disse pra vocês em outro vídeo, que o carro vai estar aqui, vai vir um MUC desse caminhão aqui, que é o 1318 4 cilindros 2003, nossa. Então tá aí, mano, a Scania, mano, esse caminhãozinho é muito top, Scania P310 2014, 2013, automático, então é uma P310 Euro 5 Opticruise, Opticruise automático, entendeu? Euro 5 significa o motor dela, a tecnologia Euro 5, agora em 2023 os caminhões saem com a tecnologia Euro 6, beleza? O motorzão dela aí, também a gente tem que arrumar, eu tenho que arrumar esse suporte aqui, que tá com defeito, tá faltando algumas coisas, mas não é esse lado, é o lado de lá. O caminhãozinho aí, aqui em cima também, tá lotado de tralho aí, andame, coisa dos barracão aí, que a gente fez, tem muita coisa pra fazer, e a gente vai fazendo um pouco de cada coisa, em cada caminhão, tá ligado? Mas então é isso aí, rapaziada, a Scania tá aqui atrás de mim, ela tá nesse passo aí, falta muita coisinha pra fazer, eu vou trazer tudo pra vocês, então a partir de agora, tudo que eu for fazer, for trabalhando nos caminhões, eu vou gravar pra vocês com a GoPro, tá ligado? E vocês vão acompanhar tudo, mano, então não se esquece de se inscrever, e ativar as notificações, pra não perder os próximos vídeos, e deixa o like, pra ajudar o canal. Aqui, rapaziada, eu deixei, eu fiz o vídeo dela aqui mesmo, porque eu queria atualizar vocês, não queria deixar vocês sem a atualização desse projeto, que eu iniciei, e não fiz mais vídeo, tá ligado? e também, eu não tirei ela lá pra fora, ali na claridade, porque ela tá sem as baterias, mano, por quê? Agora vou explicar pra vocês, por que que a gente tira as baterias dos caminhões? Por motivo de fogo, rapaziada, porque as que, como fica tudo muito perto, a gente tem medo de pegar fogo, e a gente tira as baterias dos caminhões, entendeu? Vou mostrar pra vocês esse caminhão aqui também, esse caminhãozinho azul aqui, ó, o exemplo bem claro desse caminhão aqui, mano, a gente tirou a bateria, pra não correr risco de pegar fogo, porque se pega fogo nesse aqui, queima aquele lá, e Deus me livre, mano, jamais é o que a gente, jamais é o que a gente queira que aconteça, isso aí, tá ligado? Aqui atrás de mim também, tá a Marroá, que é aquela caminhonete que eu também abri um projeto aqui no canal, e eu não fiz mais vídeos, e eu vou fazer um vídeo dela também, explicando tudo sobre, e a gente vai fazer essa caminhonete ficar brabíssima, mano, brabíssima, mas, então, o vídeo de hoje é esse aí, eu espero que vocês tenham gostado, não se esquece, novamente, de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, para não perder os próximos vídeos, e de deixar o like para ajudar o canal, é nóis, valeu, falou, e fui!